Fala rapaziada, saudações corintianas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Mano Brito, seja muito bem-vindo, você torcedor corintiano e também dos outros clubes, para o nosso giro de notícias, para trazer as informações do nosso Coringão. Galera, o Mercado da Bola pede vez e voz aqui no nosso vídeo. Hoje, podemos ter saída de dois filhos do terrão aí, que podem gerar muita grana para o Corinthians. O atacante Wesley, com destino muito provável à Inglaterra, times ali como o North York Forest, Crystal Palace, tem interesse no jogador, mas não é só esses clubes. E o Breno Bidon, talvez aí a grande joia do Corinthians, a grande joia dessa base, também pode acabar deixando o Corinthians o seu destino, pode ser o futebol português e o Breno Bidon jogando Champions League, pode acontecer. Já na parte de chegadas, o Corinthians segue na busca por reforços e Michael, pelo jeito, agora é o grande foco da diretoria com proposta e quem sabe trazendo esse jogador que vai agregar muito ao ataque do Corinthians, já que ontem, né, a gente faltou por 0x0 com o Grêmio, teve um gol anulado pelo Giovani, né, no final do jogo, mas o ataque, mais uma vez, deixou o torcedor corintiano bem, mas bem chateado. Vamos para o vídeo, então? Já sabe, já vai chegando, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, após a vinheta a gente vai começar com as notícias do Coringão. Antes disso, peço que você faça isso, seu like, sua inscrição, que ajuda demais o nosso conteúdo e, obviamente, deixe também o seu comentário. Tá no ar mais um Júlio de Notícias aqui no canal do Mano Brito. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. É isso aí, fiel, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos, né, para esse vídeo. E já vou dizendo para vocês da nossa nova parceira aqui no canal. É, temos uma parceria nova feita para você. É a Chirt, põe aí na tela, põe na tela para a gente ver, põe aí na tela. É a Chirt Company, a nossa nova parceira aí, uma loja para você adquirir camisas de futebol, tá? Pô, corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, santista. Não interessa, usem o nosso cupom de desconto, Mano Brito. O site, para você poder acessar a Chirt Company, está aqui no link de descrição. E você tem aí, como camisetas do Japão, mais aqui, ó, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Al-Rilau, Al-Nasse, Inter-Miami, né, para você que gosta aí do futebol europeu. Tem parte de retrôs também, olha os mantos aqui japoneses, da hora. Você tem fete grátis para todo o Brasil, hein? Então acesse agora mesmo o site da Chirt Company, escolha aqui o seu time. Pô, eu quero uma camisa do Corinthians, Mano Brito. Aí você vem aqui, ó, tem a camisa dividida branco e preto, uniforme número um, uniforme número dois, de goleiro, o terceiro uniforme, camisa de jogador. Você clica aqui, escolhe o seu tamanho, personaliza a sua camisa e no final você põe o cupom de desconto Mano Brito, tá? Usem aí o nosso cupom de desconto para você ter um descontaço lá na loja da Chirt Company. Família, vamos lá, né? Corinthians pode perder dois jogadores da base agora nessa jornada de transferências. E trata-se do Breno Bidon, uma venda que a gente achava que ia demorar um pouco mais para acontecer, mas de acordo com o meu timão, o Corinthians enxerga a venda, tanto do Bidon quanto do Wesley, fundamental para fechar a montagem do elenco. Então a principal, a principal questão agora é montar o elenco. Hoje, o Wesley, ele é mais reserva do que titular. E o Breno Bidon, que era titular do Corinthians, após a chegada do Alex Santana e também do Ramon Dias, acabou perdendo espaço. Ontem, o Luiz Sabiani trouxe informação que o Breno Bidon recebeu sondagens de Sporting e Benfica para deixar o Corinthians. O Timão entende que não é o momento de vender o atleta, mas pode acabar mudando de ideia caso receba uma boa proposta. Nós sabemos que o Bidon pode render muita grana para o Corinthians. Ele é muito melhor do que o Wesley. E ainda tem um estilo que o europeu gosta. Aquele jogador que joga no meio campo, podendo fazer duas, três funções. É tido dentro do clube o Bidon como a grande venda do Corinthians. O Augusto Mello, no ano passado, no ano passado, o Augusto Mello esse ano, havia falado que o Bidon, ele tentaria segurar só pelo que vem uma venda. Mas como a gente te falou, né? Dinheiro, se vir uma proposta boa, vai ser quase impossível segurá-lo, pensando também que tem que montar o elenco. E o Wesley, acho que vocês já estão acompanhando, né? Desde o começo do ano, vem proposta, vem especulações. É a Roma da Itália, é Sevilha, é o futebol inglês. Agora volta o futebol inglês de novo. E o Wesley pode acabar deixando o Corinthians. Ou para o Crystal Palace, de acordo com o Samir Carvalho, ontem, né? No seu canal, falou que o Wesley poderia ir para o Crystal Palace. Uma proposta aí na casa de 18 milhões de euros, mais bonificação. E também o North York Forest indo na mesma linha. Uma proposta de 18, mais 3 milhões. O Corinthians quer um pouco mais do que 20. Então nós não sabemos ainda como que vai fechar essa negociação entre Corinthians e esses clubes que estão interessados no Wesley. Mas uma coisa é realidade. Os dois devem acabar deixando o Corinthians nessa janela de transferências. Lembrando, a janela fica aberta até dia 2 de setembro. Aí tem que ver da Inglaterra, quando é que ela abre, quando fecha, da Itália, da Espanha ou de outros países. Tem que dar um ajuste aí para saber até quando é as saídas. De chegadas aqui para o Brasil termina dia 2 de setembro. A gente pode perder o Wesley. A pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte. Vale a pena vender os dois agora pensando na montagem do elenco? Porque a gente vai ter que gastar uma grana com o Edjar, com o Gonzalo Plata, com o Michael, talvez com o lateral esquerdo, talvez com o centroavante. Então você venderia os dois para reforçar o resto do elenco? Tentaria vender apenas um? Ou o Wesley? Ou o Breno Bidon? E manteria um outro jogador? E aí sim, na próxima temporada, ver um outro tipo de proposta? Que às vezes a gente perde o time, né? Ver uma proposta muito boa, perde o time, igual foi com o Wesley, né? O Wesley, quando estava com o Fluminense, a gente falava de uma venda de 30 milhões. Hoje, a gente está falando, por 18 eu levo para o aeroporto. Por quê? Ele caiu de rendimento. Então vocês têm esse negócio, o tal cavalo selado passando na sua frente. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer. E para reforços, acho que todo mundo já sabe, o Edjar está bem próximo do Corinthians, né? Tudo certo entre jogador e clube. Inclusive o Edjar está tentando a rescisão de contrato dele, para até ajudar o Corinthians. Porque ele rescindindo o contrato com o Al-Shabaab, o Corinthians não precisa pagar o clube, né? Só paga luvas e salários ao jogador. Com isso, o Corinthians economizaria uma grana. O Gonzalo Plata segue as negociações ainda com o clube. O Al-Sad, e o nome da vez é o jogador Michael, né? O Michael aí que está no radar do Corinthians. E de acordo com o André Hernan, o Michael deseja receber 5 milhões de euros, né? Por temporada, o que dá 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de reais, aqui por ano no Brasil, dando um salário de 2 milhões e 300 por mês. Então, de acordo com o André Hernan, esse seria o salário que o Michael quer receber no Brasil. não significa que ele quer isso do Corinthians. Ele quer receber no Brasil, tá? E ontem, o Everton Guimarães, que trabalha na Band, Band Minas, né? No jogo aberto também, trouxe uma informação que deu aí um pouco de esperança para o torcedor. De acordo com o Everton Guimarães, o Corinthians, o atacante, né? O Michael, do Al-Ilau, está próximo de um acerto com o Corinthians. O jogador estava de olho também na mira ali do Cruzeiro, porém o Cruzeiro saiu do negócio. Só está o Corinthians. Então, com a informação do Everton Guimarães, que o Michael está próximo de um acerto com o Corinthians. E, obviamente, algumas atualizações vão saindo, né? Que o Michael gostaria, né? Ou quer receber 10 milhões de euros em luva, o que daria aí um valor de quase 61 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, para o Michael vir aqui para o Coringão. Luvas que ele quer receber. Vale a pena, não vale a pena? Aí é com você no chat. Mas as informações são essas. E, obviamente, o Corinthians quer a contratação do Cuadjar, do Plata e do Michael. Sem travante lateral esquerdo, que a torcida tanto pede, por enquanto não está no momento. Mas caso venda o Breno Bidon, caso venda o Wesley, pode ser que o Corinthians também vá atrás de mais jogadores para fechar o seu elenco. Bom, Fiel, então é isso. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Já sabe, né? Deixa aí o seu like, se inscreva também no canal, que é muito importante. E, obviamente, não esqueça, não deixe de conhecer a Church Company, a nossa parceira, e use o nosso cupom de desconto, tá? Você vai ter desconto lá no site da loja. É só digitar na parte de cupom MANOBRITO. Fechou? Galera, um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu, família! Tchau, 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 tchau